A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar a luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Querido irmão, querida irmã, Nosso Senhor precisa formar os seus discípulos daquele tempo e os discípulos que somos nós. Porque nós temos a tendência de nos apegarmos. Então eu quero ser como que dono, proprietário de uma pessoa, quero cultivar aquele afeto que vai me dar seguranças. E Nosso Senhor age conosco de uma forma diferente. Ele nos lança e diz, vocês vão ficar tristes, mas é importante que eu vá. E mesmo sem a minha presença física, porque o Senhor continua cooperando conosco, continua cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, mas a presença é diferente na sua forma. Uma presença espiritual, é a presença que acontece na graça dos sacramentos, é a presença na força da palavra que é anunciada, mas é presença. Ele colabora conosco, Ele nos conduz, Ele nos leva para a frente. Viver a palavra no dia de hoje é acreditar que nós temos a fonte da alegria plena à nossa disposição. É a presença do Senhor quando nós dizemos, Ele está no meio de nós. Palavra de vida eterna.